Bem-vindos, amores! Eu sou Carola Evie, estou aqui com você todos os dias, de segunda a segunda, trazendo tiragem de signos para cada um de vocês. Para você ter acesso direto ao seu signo aqui no vídeo, é só clicar na descrição que está aqui embaixo, clica no nome do seu signo que você já vai direto para a sua tiragem. Lembre-se sempre de estarem vibrando no positivo para atrair o positivo e que a mensagem ressoe com você em algum aspecto da sua vida que você precisa saber, tá bom? Que os olhos não veem e o oráculo revela. Bem-vindos, eu atendo também no particular, é só clicar no link que está aqui na descrição também, que vocês terão acesso à consulta particular. A minha gratidão eu deixo aqui para cada um de vocês por estarem aqui comigo. Peço que vocês compartilhem os vídeos, compartilhem com pessoas especiais para vocês, para poder a gente fazer um infinito de gratidão. Assim como eu venho todos os dias trazer vídeo para você, você pode retornar para mim, para a espiritualidade também, a sua gratidão em forma de comentário, de curtida. Se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito e compartilha com as pessoas que você ama. E muito obrigada por me deixar entrar na tua casa todos os dias. Vamos para os signos. Aquário, tudo bem com você, meu amor? Espero que esteja tudo bem, que a espiritualidade se faça presente na sua vida hoje e sempre. Hoje é dia de Tarot Responde, eu venho responder mais tarde, assim que eu terminar as filmagens, as gravações, o máximo possível de pessoas de todos os signos. Portanto, além de você ter a sua resposta aqui no vídeo, se você tiver alguma dúvida é só você deixar o seu nome, primeiro nome, a pergunta objetiva só pode ser uma pergunta, tá gente? Por pessoa, aqui nos comentários, não adianta mandar no inbox, no inbox não vai ser respondido. Uma pergunta e falar qual montinho você escolheu, montinho número 1 ou montinho número 2. Escolha um dos dois seguindo sua intuição, que eu venho responder o máximo possível de pessoas hoje, ok? E vamos para a ativação. A ativação de hoje é para a solução imediata de alguma coisa que você precisa. Mentaliza o que você precisa de solução. Mentalizou? Escreva aqui embaixo. Gratidão, 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 espiritualidade 741. Solucionado está. Fechou? Bom, vai falar essa frase o dia todo e escolha um dos dois montinhos. Não queira o melhor montinho, porque não tem melhor nem pior. Escolha seguindo sua intuição, montinho 1 ou montinho 2, porque você vai ter a resposta direcionada para o que você necessita. Para quem escolheu o montinho número 1, nós temos o navio, a serpente e o poço. Meu amor, tem uma situação que pode aparecer para você, que pode chegar até você ou que já chegou até você, que você precisa aprofundar conhecimento, porque é uma situação perigosa. Tem o navio, serpente com poço. Poço e serpente, você toma cuidado com suas escolhas, você toma cuidado em quem você confia, quem você coloca dentro da sua casa, em quem você anda insistindo, toma muito cuidado, tá? Não é uma situação fortuita aqui, não. Bom, tudo vai depender da sua pergunta, né? Sua pergunta vai fazer total diferença. E aí eu te respondo mais tarde. Coloca um nome, coloca só o primeiro nome, a pergunta que eu entenda. Não adianta sobre toda a vida, não é assim que funciona, é sobre uma questão em específico. E o monte escolhido. Para quem escolheu o montinho número 2, temos o dado, o lírio e a bússola. Dado, lírio e bússola. Olha, você procura uma direção na sua vida, em qualquer aspecto que seja. Você busca uma direção, busca um rumo, só que jogando dados você não vai achar esse rumo. Você tem força, maturidade suficiente para conquistar tudo que você quiser. A bússola é a carta do norte. A bússola é a direção. Você sabe qual a direção que você precisa seguir. Mas será que você está disposto, disposto, desculpa, disposto, disposta a abrir mão de determinadas coisas para se conquistar outras? Tem que pensar direitinho. Tem que pensar direitinho. Não é jogando dados, não é na aleatoriedade que você vai conquistar nada. Você tem o lírio. O lírio é você. Escreva aqui embaixo. Eu sou o lírio. Eu sou a prosperidade. Escreva. Você é o lírio. Tá? Então, não é assim que funcionam as coisas. Isso aqui não dá para ser. Agora, lógico, vai depender da sua pergunta. Com uma pergunta objetiva, sobre relacionamento, sobre trabalho, sobre o que quer que seja, eu terei a resposta para você logo mais. Eu venho te responder. Tá bom? Achei para você. Até daqui a pouco. Aries, tudo bem com você, meu amor? Eu espero que esteja tudo bem. Hoje é dia de Tarot Responde. Vocês terão que escolher entre um dos dois montinhos. Cada um vai escolher um montinho. É um montinho por pessoa. E terá a oportunidade de colocar tua pergunta com teu nome, tua pergunta objetiva. Claro, para eu entender que eu venho responder o máximo possível de pessoas mais tarde, tá? Portanto, escolha um dos dois montinhos. Montinho número um ou montinho número dois. Bom, já vou botar aqui a ativação. Para vocês fazerem de hoje, é a ativação da solução para solução imediata. Se você precisa de uma solução imediata em alguma questão da sua vida, ó, essa carta aqui quis sair para o segundo montinho. Eu vou tirar também. Se você precisa de uma solução imediata na tua vida, digita Gratidão, gratidão, gratidão e espiritualidade 741. Solucionado está. Fechou? Essa é a ativação de hoje para você fazer o dia todo e falar o dia todo essa frase. Bom, vamos lá. Para quem escolheu o primeiro montinho, eu tenho aqui a carta da raposa e a carta do poço. Vou pedir mais uma carta de clarificação para a cigana. Eu venho responder todos os signos hoje, tá, gente? Mais tarde. Eu venho responder todos os signos, o máximo possível de pessoas. Para que a sua resposta, para que você tenha a resposta, coloque de uma forma clara que eu possa entender. Porque se for incompleto, você tem que colocar seu nome, só o primeiro nome, a pergunta e o montinho escolhido, o primeiro ou o segundo. Se tiver incompleto, aí eu vou ter que, não vou poder responder. Eu não vou saber qual montinho escolheu. E não adianta perguntar, eu quero saber sobre toda a minha vida. Não é assim que funciona. É sobre uma questão da sua vida. Bom, a raposa com o poço e a âncora. Aqui está pedindo para você ser inteligente, esperto, esperta, para buscar o conhecimento, para buscar aprofundar questões profundas suas, para adquirir o conhecimento, não só acerca, tá, gente, da vida, do profissional, do espiritual, tá, do psicológico, do estudo, não só disso, como se você precisa saber de uma questão, por exemplo, sobre alguém que está perto de você, você tem que aprofundar. Você tem que ser inteligente, esperto, vivo, viva, como a raposa, que faz tudo para levar alimento para os seus filhos. E entrar na caverninha, entrar dentro do poço, porque você vai descobrir. E, se você já sabe, e você não consegue tomar nenhuma decisão, a escolha é sua, meu amor, tá? Para qualquer questão que seja, a escolha é sua. Após aprofundamento, nesse poço, você sendo esperto, pensando em você, tá? Após esse aprofundamento, vem a tranquilidade, vem a calmaria, vem a paz. Qualquer que seja a questão, a paz vem em seguida, a certeza vem em seguida, o firme vem em seguida, entende? O que quer que seja, logo depois você vai saber se sim ou se não, você vai ter certeza. E é isso, primeiro montinho. Para saber mais profundidade, só a gente, né, sabendo a questão individual de cada um. Para quem escolheu o segundo montinho, tem uma carta da estrela, uma carta do jardim e a carta da lupa. Olha, você que está desempregada, desempregada, procurando emprego, procurando a profissão, ou qualquer coisa relacionado. Porque aqui, gente, por exemplo, se eu for falar de amor, né, se eu for falar de amor. Vou ter um amor, Carol, estou há tanto tempo sozinha. Claro que vai, saia mais, vá para o jardim, vá para a rua, vá para a vida. Se permita viver outras emoções, que você vai encontrar um amor, vai acontecer. Tá? Mas aqui, se for, por exemplo, para emprego, saia. Vá para a rua, esteja em evidência, busque, que você vai achar. Esmiúça. Se você está querendo descobrir alguma coisa, ainda vai ficar querendo descobrir. Porque aqui ainda tem a lupa. A lupa está dizendo que você precisa olhar com mais atenção para o que está do lado de fora da tua vida, para o externo. Entendeu? É isso. Digita aqui embaixo qual montinho escolhido e já, já eu começo a responder você. Câncer, tudo bem com você? Eu espero que esteja tudo bem, que a espiritualidade se faça presente na sua vida, hoje e sempre. Hoje é dia de tarô responde. Você terá a oportunidade de ser respondido, respondida por mim. Sim, assim que eu terminar as gravações, eu começo a responder vocês. Portanto, você vai ter que escolher entre um dos dois montinhos. Primeiro montinho ou segundo montinho. As perguntas de vocês terão que ser enviadas aqui nos comentários. Você tem que colocar o seu nome, primeiro nome. A pergunta objetiva é somente uma pergunta, tá gente? E o montinho é escolhido. Eu vou responder o máximo possível de pessoas hoje, de todos os signos. Tomara que você seja escolhido, tá bom? E eu fiquei da última vez até meia-noite respondendo vocês. Portanto, hoje não será diferente. Bom, primeiro montinho, segundo montinho. Vamos para a ativação de hoje, tá? A ativação de hoje é para a solução imediata de alguma questão que você precisa. Você vai digitar aqui embaixo se você acredita e se você precisa de uma solução já. Gratidão, gratidão, gratidão e espiritualidade. 741, solucionado está. E estará, com certeza. Bom, vamos começar. Primeiro montinho, quem escolheu, não adianta mandar no inbox, tá amor? Essa mensagem no inbox. É todo mundo que será respondido, será respondido aqui nos comentários. Para quem escolheu o primeiro montinho, tua primeira carta é a carta da carta. Tua segunda carta é a carta dos caminhos. Tua terceira carta é a carta do jardim. Gente, eu poderia falar um zilhão de coisas para vocês. Um zilhão. Mas ainda bem que hoje é dia de estar ou responde. Porque aqui a carta traz notícias, traz documento, traz assinatura. Pode ser concurso, pode ser compra, venda, pode ser mensagem. Pode ser o que for. Aqui você está em dúvida sobre alguma questão externa. Pode ser coisa de, também de, como é que chama o nome? De, ai gente, de processo. Pode, pode ser coisa de justiça. Pode, tá? Você está na dúvida sobre alguma questão. Está na dúvida sobre o que fazer, o que não fazer. A carta, os caminhos e o jardim. E aqui a espiritualidade fala para você ir. Vou tirar uma carta só para clarificar aqui a tua pergunta. A espiritualidade fala para você ir, para você escolher, para você não ficar em cima do muro. Porque tem prosperidade chegando para a tua vida. Inxalá. Coloca aqui embaixo, eu recebo essa prosperidade. Escreva, eu recebo essa prosperidade. Bom, se você tiver alguma questão pessoal para saber, para quem escolheu o primeiro montinho, é só deixar escrito direitinho que eu venho responder. Tá? Deixa bem detalhado que eu venho responder. Que aqui eu posso colocar para amor, para amizade, para social, para tudo. Bom, para quem escolheu o segundo montinho, temos a carta da chave, a carta da raposa e a carta da torre. Olha, que peculiar. Não? Olha, aqui está pedindo para você ser esperto, sagaz, inteligente. Que você é capaz de conquistar tudo o que você quer na sua vida. Inclusive, eu vejo de uma forma positiva, se for para trabalho, para negócios. Sabe? Eu vejo de forma positiva. Não importa o que esteja acontecendo com você. Claro que para cada um vai ser uma questão. Mas não importa o que esteja acontecendo com você. A chave, ela abre caminhos. A raposa, ela vai buscar o alimento para o filhote dela e ela vai passar por cima de tudo para poder conseguir esse alimento para as crianças, para os filhotinhos. Crianças não, desculpa, gente. Para os filhotinhos dela. Porque a gente, às vezes, tem que ser raposa, mas não é passando por cima dos outros para conquistar o nosso, não. É sendo inteligente, é sendo meticuloso, é sendo organizado, é sendo estratégico. E por aí vai. Sendo vivo, esperto. Ó, boca fechada não entra mosca. Então, aqui tem a abertura de caminhos para você, de possibilidades, no que você quiser. Agora, se for para amizade, se for para alguma outra coisa, aí são outras questões. Né? Para amor, para outras coisas, são outras questões. Vou pedir mais uma carta de clarificação, porque eu sou dessas. Vamos lá, cigana. É, aqui entrou com uma pessoa. Pessoa vaidosa, próxima a você, ou é você essa pessoa vaidosa. Vamos ver qual é a sua pergunta. Daqui a pouquinho eu começo a responder vocês. Capricórnio, tudo bem com você, meu amor? Eu espero que esteja tudo bem. Que a espiritualidade te faça presente na sua vida, hoje e sempre. E temos o tarô responde. Você vai ter a oportunidade de escolher o primeiro montinho ou o segundo montinho, certo? Mentaliza a questão que você quer. Mentaliza bem direitinho. Primeiro montinho ou o segundo montinho. Ainda vamos fazer a ativação, tá, meu amor? Primeiro montinho. Segundo montinho. Ok. Ok, ok, ok. Bom. Mentaliza a situação que você quer saber. Escolha um dos dois montinhos. Deixa aqui embaixo o teu nome. A pergunta clara, objetiva, que eu posso entender. Porque eu venho mais tarde responder o máximo possível de pessoas. E o montinho é escolhido. Primeiro ou o segundo. Siga a sua intuição. Não tenta adivinhar o melhor, não. Porque não existe melhor. Às vezes o melhor pode ser o que você precisa saber. Tá num desses montinhos. Pronto, é isso que eu queria dizer. E vamos para a ativação de hoje. Que não é menos importante do que a tua resposta. Se você precisa de uma solução imediata na tua vida. Digita aqui embaixo. Gratidão, gratidão, gratidão e espiritualidade. 741. Solucionado está. Mentaliza o que você precisa de solução. Porque vai ter solução, tá? E fala essa frase o dia todo. Bom, para quem escolheu o primeiro montinho, nós temos aqui a carta da raposa e a carta dos peixes. Vamos pedir mais uma carta, cigana? Vamos. Vamos pedir uma carta de clarificação. Carta dos dados. Olha, aqui claramente para mim. Raposa, peixe e dado. Você só vai ter prosperidade financeira na tua vida se você for esperto. Não é esperto no sentido de passar a perna nos outros, não. Pelo amor de Deus. É ser inteligente. É usar a tua sabedoria, a tua esperteza para o bem. Para ganhar dinheiro. Para prosperidade. É usar isso a seu favor. É estudar possibilidades. É estudar estratégias. É organizar. Isso aqui é para o financeiro que eu estou falando. Mas se for para o amor, meu amor. Eu digo para você que você tem uma química fantástica com alguém. Fantástica. Mas é um relacionamento complicado. Porque tem muita vaidade. Muito exibicionismo. E eu não vejo uma relação se firmando. Seja em qual aspecto for, gente. Pode ser marido. Pode ser namorado, paquera. É uma situação que está muito aberta. É um casal que tem que tomar cuidado. Bom. Para saber com mais profundidade, só você deixando sua pergunta aqui embaixo. E eu volto mais tarde para responder. Assim que eu terminar as gravações. Para quem escolheu o segundo montinho, temos o cavaleiro, o mensageiro e o livro. Você vai descobrir alguma coisa. O mensageiro vai trazer alguma mensagem para você. Alguma resposta. Aqui pode ser coisa de concurso. De curso, pode. Pode ser alguém levando até você. Você descobrindo alguma coisa de alguém. Pode. Pode ser alguém com mensagem com você. Te chamando para algo novo. Pode. Mas aqui também remete a estudo. Você buscando e estudando possibilidades para mudar a tua vida. Principalmente aquilo que você não quer mais. Você aprofundando para poder buscar o conhecimento. Para se libertar. Ou para ir para uma nova jornada na sua vida. Vou pedir mais uma carta de clarificação. Claro. A foice. Cuidado, tá? Porque aqui, por exemplo, se for para estudo. Você tende a desistir muito rápido das coisas. Por isso que as coisas não acontecem na sua vida. Se for para estudo. Se for para outra questão. Aí você deixa aqui embaixo. Que eu venho mais tarde responder. Que não dá para eu responder para cada situação. O que pode ocorrer. Não é verdade? Não tem como. É impossível. Enfim. Espero que você seja respondido. Para que você obtenha a sua resposta mais tarde. Deixe bem clara a tua pergunta. E só pode uma pergunta por pessoa, tá gente? Então deixa bem escrito direitinho. O seu nome. A pergunta. Por exemplo. Carol, eu vivo um relacionamento ruim. Eu vou conseguir me separar? Essa pessoa, um exemplo. Vai parar de me trair? Ou a prosperidade vai chegar. Eu estou desempregada? Eu estou desempregada. Vai aparecer um emprego para mim? E aí eu te falo. Exatamente. De acordo com o que você necessita saber. Tomara que você seja escolhido. Porque eu vou responder o máximo possível de pessoas. Da última vez eu fui dormir meia noite. Só respondendo vocês. Axé, meu amor. Até daqui a... Escorpião. Tudo bem com você? Eu espero que esteja tudo bem. Que a espiritualidade se faça presente na sua vida hoje e sempre. Bem-vindos, meus amores. Hoje é dia de Tarou Responde. E você vai ter a oportunidade de ser respondido por mim. Respondida por mim. Sim. Eu venho responder mais tarde o máximo possível de pessoas que deixarem a sua pergunta aqui nos comentários. De todos os signos, tá? Portanto, mentaliza a questão que você necessita de uma resposta. Escolha um dos dois montinhos. O montinho número um ou o montinho número dois. Coloca o seu nome. Só o primeiro nome. A sua pergunta objetiva só pode uma pergunta por pessoa. Não adianta falar minha vida toda, porque sua vida toda não vai sair em três cartas, tá? Não adianta falar amor, trabalho e não sei o que lá. Não adianta. É só uma pergunta com o seu primeiro nome e coloca o montinho que você escolheu. Um, um ou dois. Uma pergunta clara, objetiva, que eu possa entender qual é a questão que você necessita da resposta. Já vou te dar uma resposta aqui, tá? Mas eu venho complementar mais tarde um pouquinho, assim que eu terminar as gravações. Bom, vamos para a ativação de hoje. A ativação de hoje é para a solução imediata de alguma questão que você necessita. Mentaliza essa questão que você necessita de uma solução imediata. Mentalizou? Você vai ter a solução. Não demora. Para aquele que crê, que acredita, não demora nada. Você vai digitar aqui embaixo. Gratidão, gratidão, gratidão e espiritualidade. 741. Solucionado está. E vai estar assim. Gente, aqui nas perguntas, tá? Do tarô, o tarô responde. Não adianta mandar para o meu inbox. Não adianta mandar para o mensagem. Eu só respondo aqui. Mesmo assim, eu preciso entender sua pergunta. Seja objetiva ou objetiva na pergunta que você quer saber, que eu venho te responder. Ok? No inbox, não. Para quem escolheu o primeiro montinho. A casa, o homem e a carta de paus. Aqui você está tendo, tem alguma coisa diminuída, enfraquecida. Por exemplo, aqui, se eu fosse tirar a carta o homem e a carta de paus. Aqui, se eu fosse tirar para você a casa, né? Se eu fosse tirar para você, você para saber de um paquera. Ah, e vai dar namoro com esse paquera? Eu diria que não. Sabe? Então, para cada um vai ser uma questão. Se for alguma coisa relacionada a filho, já é outra questão. Marido, vocês estão distantes um do outro. Aqui tem traição. Tá, meu amor? Tem traição. Relacionamento, relação enfraquecida. Pode ser de amizade, de amor, de sociedade, de familiar, de colega de trabalho, de chefe. Do que seja, está rolando traição aqui. A última carta é a carta da serpente. Para quem escolheu o montinho número dois, lírios, chicote e o caixão. Aqui eu não preciso nem de outra carta. Primeiro, resgatar a tua autoestima, teu amor próprio, acima de tudo. Tá? Segundo ponto. Aqui está pedindo atitude, maturidade da sua parte para finalizar uma questão que precisa finalizar. E outra coisa também. Às vezes, por baixa autoestima, você está inseguro ou insegura em relação a alguém e está querendo comandar essa pessoa. E essa pessoa é igual que abo, escorrega por entre os dedos se você apertar e vai acabar acabando o relacionamento. Tá? Por conta de baixa autoestima, de amor próprio. Outra questão aqui é você precisar finalizar uma situação que já finalizou e você não consegue. Ou essa situação já foi finalizada e você ainda não aceitou. Tem algum ciclo fechando para você, meu amor. Tem algum ciclo encerrando na tua vida. Aqui é só de amor? Não. Aqui é de tudo, em todos os aspectos. Tem algum ciclo fechando para você. Isso é uma certeza. E aqui o chicote entrando do lado do buquê é você buscando o melhor sempre para você. É você não ter medo do amanhã. É você focar em você. É você buscar a tua autoestima. Buscar se resgatar. Buscar a espiritualidade. Buscar se sentir bem consigo mesmo. Sua melhor companhia é você, a espiritualidade. E por aí vai. Se você quiser saber alguma coisa a respeito de você, deixa aqui tua pergunta, tá bom? Até daqui a pouco. Axé. Daqui a pouquinho. Gêmeos, tudo bem com você? Hoje é dia de Tarot Responde. Você vai escolher o primeiro montinho ou o segundo montinho. Aqui é o primeiro montinho, certo? O segundo montinho agora. E a ativação de hoje vai ser da 741. Solução imediata. Você acredita que a solução imediata para alguma questão que você necessita pode acontecer o quanto antes? Se você acredita, digita aqui embaixo. Gratidão, gratidão, gratidão. Espiritualidade. 741. Solucionado está. Ok? Solucionado está. Bom, vai ser ou o primeiro montinho ou o segundo montinho. Eu venho responder mais tarde, assim que eu terminar as gravações, o máximo possível de pessoas, de todos os signos. Todos os signos. Tá? Portanto, deixe. Só pode escolher um montinho, tá, gente? E só pode fazer uma pergunta. Por pessoa. Para quem escolheu o primeiro montinho, eu digo para você o seguinte. Independente do que eu diga agora, pode ser positivo ou negativo. Depende da sua pergunta. Porém, aqui temos o chicote com o jardim. Aqui é domínio externo. Domínio no social. Domínio no quesito amizades. Pode ser várias questões. Ou sai muito. Ou você sai pouco. Ou você está tendo problemas com o social. Ou está tendo problemas de enclausuramento demais. Para cada um vai ser uma questão. Ainda vou pedir uma carta. Mas uma carta para cigana de clarificação. Para o primeiro montinho. A foice. Como carta de clarificação. Caramba, meu amor. Está tendo problemas com certeza com o social. Mas aqui você pode perguntar o que quiser. Porque eu vou trazer essas três cartas para a sua situação em específico, tá? Faça uma pergunta. Para quem escolheu o segundo montinho. Foi assim, eu acho, que saiu. Bom, independente de como tenha saído. É positivo. Vai dar certo. Aqui é sol com caminhos. Quer dizer, conclusão, plenitude. Ou você está na dúvida. Vai na dúvida mesmo. O importante é ir. O importante é não ficar em cima do muro. Porque adiante tem um sol. O sol é conclusão, plenitude e realizações. Está a cigana pedir para eu tirar mais uma carta ao meu pai. Estou correndo contra o tempo. Abertura de caminhos. Pronto. O segundo montinho é bem positivo. Deixe aqui embaixo a tua pergunta. Tua questão. Teu nome. Não precisa ser nome completo, não. Nem botar a data de nascimento. Só quero o primeiro nome. A pergunta objetiva. Clara para eu entender. E o montinho é escolhido. O primeiro ou o segundo montinho. Tá bom? Bom, já já eu começo com as respostas de vocês. Axé e até daqui a pouco. Leão, tudo bem com você, meu amor? Eu espero que esteja tudo bem. Que a espiritualidade se faça presente na sua vida, hoje e sempre. E você terá uma oportunidade de perguntar para o oráculo o que você desejar perguntar. Contanto que você escolha o primeiro montinho. Que eu já tirei duas cartas. A carta do jardim com a carta da cruz. Ou o segundo montinho. Como é que você vai fazer sua pergunta? Você vai escrever aqui embaixo o seu nome. Você vai escrever aqui embaixo uma pergunta objetiva. E vai dizer qual montinho você escolheu. O primeiro montinho ou o segundo montinho. O segundo montinho nós temos o cavaleiro, o mensageiro. E o lírio. O cavaleiro, o mensageiro e o lírio. E o lírio. Eu venho responder o máximo possível de pessoas mais tarde. Já vou dar uma resposta aqui para você. Portanto, não saia desse vídeo. Já vou dar uma resposta inicial para você. Caso você tenha dúvida, coloca aqui embaixo. Mais tarde eu venho responder o máximo possível de pessoas. Bom, a ativação de hoje. Qual é? Você vai escrever aqui embaixo. Gratidão, gratidão, gratidão e espiritualidade. 741. É para a solução imediata, tá, meu amor? 741. Solucionado está. Qualquer solução que você precisa, imediata que ocorra. Mentaliza ela, escreve e fala essa frase o dia todo. O que vai acontecer. Vamos para o primeiro montinho. Quem escolheu o primeiro montinho, eu preciso fazer uma coisa aqui na hora de fazer a tiragem, sabe, gente? Eu preciso fazer uma... Uma coisa diferente. Bom, enfim. O jardim e a cruz. O que significa? Você está com... Como saiu até para outro signo, mas aqui você está com problemas de cunho social. Pode ser com saída, pode ser com não querendo sair ou saindo demais. Tem carma, tem peso, tem fardo pesado com o social. Pode ser baixa autoestima, pode. Problema mesmo. A montanha está aqui. Tirei uma carta para clarificação. A montanha chegou aqui no teu jogo. Portanto, meu amor, sim, pode ser um grande problema e... Cara, o que quer que esteja acontecendo, precisa de solução, sabe? Gente, entenda uma coisa. A vida da gente é assim. Nenhum problema, nenhum problema grande que parece carma, cármico mesmo, ele chega de repente na vida da gente, não. Ele começa a chegar aos poucos. Assim como ele chega aos poucos e chega no ápice, né? No momento que a gente não aguenta mais, num determinado ponto que a gente não suporta mais, ele não vai embora de repente. Precisa de uma construção, você precisa escalar essa montanha aqui para resolver esse problema. Você precisa enfrentar esse problema. Entendeu? Tem solução? Lógico que tem. Lógico que tem. Bom, vamos para o segundo montinho. Para quem escolheu o segundo montinho, o cavaleiro e o lírio. Meu amor, são cartas maravilhosamente positivas, tá? Aqui o cavaleiro é início, o lírio é maturidade e é conclusão e plenitude. São cartas maravilhosas, assim, de realizações, de você que está iniciando alguma coisa, cara, se você parar no meio do caminho, eu vou te dar um saculejo. Porque não tem condição, não. Aqui é conclusão plena, é realização, sabe? É direção, é maturidade, é expansão, é você realizando sonhos. Então, maravilhoso. Segundo montinho perfeito, claro, a depender da sua pergunta, você pode fazer pergunta no amor, no trabalho, no financeiro, amizade, familiar. A carta vai ser de acordo com o que você perguntar e com a situação que você disser que você quer saber. Eu quero saber sobre isso, isso e isso. Por exemplo, eu quero saber se meu marido vai parar de me trair. Aí eu vou te dar uma resposta. Se fosse, por exemplo, isso aqui. Eu quero saber se meu marido vai parar de me trair, Carol. Você demorou para sair dessa relação, por quê? Sai dessa relação, vai em busca de si própria, que você vai ser plenamente feliz. Que dependência é essa que você tem dessa pessoa? Você entende como muda a conotação da carta a depender da tua pergunta? Pois é, por isso que eu estou aqui. Coloquem aqui suas perguntas e já já eu começo a responder. Libra, tudo bem com você? Eu espero que esteja tudo muito bem. Que a espiritualidade se faça presente na sua vida hoje e sempre. É dia de Tarot Responde. Eu venho responder o máximo possível de pessoas, de todos os signos, aqui mais tarde. Assim que eu terminar as filmagens, a gravação, tá bom? Portanto, você vai ter que escolher entre um dos dois montinhos. Primeiro montinho e segundo montinho. Escolha seguindo tua intuição, tá? Não existe bom ou ruim. Existe o que você precisa saber. E vamos para a ativação de hoje, meu amor. A ativação de hoje, você vai digitar aqui embaixo. Para a solução imediata. Se você precisa de uma solução imediata em alguma questão da tua vida, você vai digitar aqui embaixo. Gratidão, gratidão, gratidão ou espiritualidade 741. Solucionado está e estará em breve. Ok? Bom, eu venho responder o máximo possível de pessoas. É só você deixar o seu nome. Escolha um dos dois montinhos. Mentaliza a questão que você quer saber. Escolheu um dos dois. Escolheu, pronto. Deixa o seu nome. A pergunta do que você quer a resposta. Eu já vou te dar uma resposta aqui. Mas, se você tiver dúvida, é só deixar o seu nome. Primeiro nome, a pergunta. A pergunta objetiva, claro, que eu posso entender. Com a... O montinho escolhido. O 1 ou o 2, certo? Primeiro montinho, o poço. Segundo montinho, a aliança. Terceiro montinho, o urso. Cara, você tem uma parceria, uma aliança com alguém, ou tinha. Se você tinha, ainda reverbera na tua vida essa parceria, essa aliança. Seja no amor, seja negócio, seja amizade, familiar, seja o que for. Tá? Que eu vou te falar aqui. É uma parceria que precisa de cuidado. Cuidado pra isso aqui não ser tóxico. Tá? Eu vejo você muito enclausurado, enclausurada, imerso. Por conta de uma aliança que não é boa, não é saudável. Pode ser trabalho, pode ser chefe, pode ser colega, pode ser negociação. Pode ser o que for, gente. Pode ser amor, pode ser marido, esposa, paquera, ex. Não te faz bem e não te fazia bem se isso não faz parte da sua vida. Se não faz parte da sua vida, meu amor, saia disso. Aproveita que já saiu e se liberta. Porque isso aqui não vai te fazer bem nem ontem te fez, não vai te fazer bem hoje e não te fará bem no futuro. Simples assim. Pra quem escolheu o montinho número dois, temos o buquê. Paus, carta de paus. E a casa. Olha, aqui baixa a autoestima, tá? Cuidar da autoestima. Você precisa cuidar da sua autoestima. Você precisa cuidar mais de você. Começa cuidando dentro, cuidando da sua casa. Cuidando de armários, arrumando aquele quartinho da bagunça. Começa a modificar a energia do teu lar. Modificando a energia do teu lar, você começa a modificar também tua energia. Com oração, com propósito. Corta uma unha, faz um cabelo. Sabe, gente? Pra homens e mulheres, tanto faz. Cuidar do teu interno e do teu externo. Que a vida prospera. Aqui se for em alguma questão, né, pessoal sua. Aí só você colocando aqui a questão com o seu primeiro nome. A pergunta objetiva. E colocando o montinho. Que aí eu venho trazer a resposta pra você mais tarde. Só responderei aqui nos comentários. No inbox não tem resposta, tá, amores? Axé pra você. E até daqui a pouco. Peixes, tudo bem com você? Eu espero que esteja tudo bem. Que a espiritualidade se faça presente na sua vida. Hoje e sempre. Bem-vindos. Hoje é o dia do Tarou Responde, meus amores. Pois é, você vai ter a oportunidade de colocar aqui embaixo a tua pergunta com o teu nome. Escolha só uma questão pra você ter uma resposta. Você vai ter que escolher entre o montinho número 1 e o montinho número 2. Eu venho responder o máximo possível de pessoas mais tarde. Tomara que você seja uma dessas pessoas. De todos os signos, tá? Eu venho responder mais tarde. Bom, a ativação de hoje vai ser para solução imediata. Se você precisa de uma solução imediata em alguma questão da sua vida, digita aqui embaixo. Gratidão, 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 espiritualidade 741. Solucionado está. E vai falar essa frase o dia todinho que vai vir a solução. Bom, pensa, 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 mentaliza. Mentalizou? Escolha o montinho número 1 ou número 2. Vamos pro montinho número 1 primeiro. A lupa, a carta e o sol. Aqui está dizendo que você precisa aprofundar conhecimento. Para você que está desempregado, para você que está procurando uma profissão, para você que está procurando um contrato, um acordo, um concurso, um curso, um amor, um casamento, o que quer que seja, gente. Aqui pede para você analisar as questões mais profundas. Você pega a lupa para quê? Para enxergar o que você não está enxergando, porque de certo tem alguma coisa que você não está enxergando com clareza. Que você vai ter a assinatura que você tanto quer. É compra, é venda, o que quer que seja. Tem escrita no meio, tem mensagem, tem e-mail, tem documento. Pode ser questão jurídica também. Aprofundar que o sol está aqui. Você vai conseguir conquistar, você vai conseguir ter, você vai conseguir a direção que você necessita. Para cada pessoa vai ser uma questão da vida. Então, para saber com mais profundidade, só você deixando o seu primeiro nome, a pergunta objetiva, claro que eu posso entender, com o montinho escolhido. Um ou dois. Para quem escolheu o montinho número dois, eu vou dizer uma coisa para você aqui. A estrela, a cruz e o cão, o cachorro. Você tem noção? Eu vou te falar uma coisa e leva isso para a tua vida, tá? Teu guia, mentor, mentora espiritual, guardião, guardiã, te protege, está a todo momento com você. Aqui, a carta da estrela é você pedindo uma direção, é você pedindo um rumo na sua vida. Também a carta da estrela entra como sonhos, a carta da estrela entra como espiritualidade e mediunidade. Aqui eu tenho a cruz. Por maior que seja teu fardo, teus guias, a espiritualidade está com você. Você não está só, você está sendo assistido, assistida a todo momento. Portanto, é para agradecer, tá, meu amor? Bom, essas três cartas também têm outros significados, mas eu não vou conseguir falar todos os significados das cartas aqui, até porque não é curso, né? Aqui é tiragem, a gente segue a intuição da gente. Eu sigo a minha intuição, atrelada ao meu conhecimento, lógico. E caso você tenha alguma questão que queira saber, coloca aqui embaixo, escrito, que eu venho tirar, fazer a tiragem dessa questão para você em específico. Da sua questão, da sua situação, seja qual for, tá? Portanto, até daqui a pouco, axé. Sagitário, meu amor, bem-vindos! A minha cigana espiritualidade vai falar com você. Hoje é o dia do Tarot Responde, você vai ter a oportunidade de ser respondido por mim, respondida por mim. Sim, eu venho responder o máximo possível de pessoas hoje. O que você vai precisar para ter sua resposta aqui no vídeo? É nos comentários, tá, gente? Não adianta mandar no inbox, porque não vai ter resposta. Primeiro ponto, você vai mentalizar a questão que você precisa de uma resposta. Mentalizou, você vai escolher um desses dois montinhos. Montinho número 1 ou montinho número 2. Escolheu? Pronto. Permaneça com ele aí. Você vai digitar, colocar seu nome, seu nome, só o primeiro nome. Data de nascimento não, tá? Seu primeiro nome, a pergunta objetiva, clara, para eu poder entender e falar qual montinho você escolheu. Um ou dois. E você vai ter, provavelmente, sua resposta, sim, respondida. Sua pergunta respondida por mim. Bom, vamos para a ativação de hoje, tá? A ativação de hoje é para a solução imediata. Você vai digitar aqui embaixo, se você precisa de uma solução imediata em alguma questão da tua vida. Você vai digitar aqui embaixo e precisa acreditar, viu? Que a solução chega. Gratidão, 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 espiritualidade 741. Solucionado está. E vai falar essa frase o dia todo. Para quem escolheu o primeiro montinho, a criança, a máscara, a ponte. Olha, meu amor, você toma muito cuidado com o que chegar para você. Porque aqui tem alguma novidade. É alguém, pode ser a respeito de alguém, ou pode ser a respeito de algo. De alguma situação. Pode ser compra, pode ser venda, pode ser mudança, pode ser proposta, parceria, sociedade, amizade. Pode ser o que for. É alguém que está chegando aí na tua vida. Essa pessoa não se mostra para você como ela de verdade é, tá? Existe uma máscara. E existe também uma distância muito grande entre vocês. Uma distância... Você iria cruzar uma ponte do desconhecido. E isso aqui, essa pessoa já pode ter chegado para você. Sabe aquela pessoa que chega, por exemplo, chegou um paquera novo. Estou com paquera, Carol e tal. Eu não estou sentindo confiança, porque não é para confiar mesmo, não. Ah, essa pessoa faz isso, isso, isso. Ah, eu não sei, mamãe. Só a gente aprofundando mesmo para poder saber, tá? Mas se tem alguma coisa nova chegando para você, se for compra, venda, não vá. Porque é furada, tá bom? Bom, a depender da sua pergunta, eu respondo diretamente para você. Para quem escolheu o montinho número 2, o sol, a lupa e o relógio. Olha, paciência. Aqui o primeiro ponto de tudo, paciência. Por quê? Porque a paciência é uma virtude. Sem ansiedade, tá? O sol já vem dizer que vai ter conclusão na tua vida. Mas que você precisa aprofundar alguma coisa. Mais uma vez, eu vou falar para você o significado da lupa. O que é uma lupa? A lupa é aquele objeto, fundo de garrafa, mentira. É um objeto mesmo, né? Que é um, que tem grau e que você coloca em cima de alguma coisa que você não está enxergando. Você coloca a lupa para enxergar melhor a letra. Você coloca, desculpa, a lupa para enxergar o que você não vê. Né? É tipo um microscópio. Bom, aqui tem conclusão, tem plenitude. Tem a paciência porque você ainda tem uma caminhada. Pela frente. Ainda existem coisas que precisam de aprofundamento. Se você já está numa profissão que você ama, busque mais conhecimento. Se você não está numa profissão que você ama, se você ainda não está, busque conhecimento. Porque você vai ser feliz na profissão que você ama. É um exemplo que eu estou dando. Para cada um vai ser uma questão. Se for a nível de relacionamento, é outra resposta. Se for a nível de mudança, de amizade, de o que quer que seja. Eu trago a resposta mais tarde para vocês. Mas a resposta principal, geral, é essa. Então, até daqui a pouco, axé para você. Touro, tudo bem com você? Eu espero que esteja tudo bem, meu amor. Bem-vindo. A espiritualidade, a minha cigana, vai falar com você. Hoje você vai ter a oportunidade de ser respondido ou respondida por mim aqui nos comentários. Eu vou escolher o máximo possível de pessoas para responder. Você só terá que fazer o seguinte. Aqui nos comentários. Inbox não, tá, gente? É só nos comentários. Você vai escolher um desses dois montinhos. O montinho número 1 ou o montinho número 2. Seguindo sua intuição. Você vai ter a resposta aqui também. Mas eu venho responder, caso você tenha alguma dúvida. Eu venho responder mais tarde você. É só escrever aqui embaixo. Colocar seu nome. A pergunta direta, objetiva. Que eu possa entender. E dizer o montinho que você escolheu. 1 ou 2. Fechou? Vamos para a ativação de hoje. A ativação de hoje é solução imediata. Se você precisa de uma solução imediata. Em algum quesito da sua vida. Mentaliza esse quesito. Pensa direitinho. E escreve aqui embaixo. Gratidão, gratidão, gratidão. E espiritualidade. 741. Solucionado está. Essa é a ativação. Você vai falar essa frase o dia todo hoje. Tá bom? Bom. Vamos para a resposta. Para quem escolheu o montinho número 1. Nós temos aqui o cachorro. A raposa. O labirinto. Olha. É claro e objetivo para mim. Que você tem alguém próximo a você. Pode ser amigo. Pode ser amor. Pode ser colega de trabalho. Pode ser algum familiar. Alguém que não é confiável. Se faz de amigo. Mas não é confiável. Você pode perguntar o que você quiser. Se for a respeito, por exemplo. De trabalho. Aí a resposta já vai ser outra. Entende? Que as cartas mudam. A depender. As cartas têm inúmeros significados. E muda. A conotação. A depender da tua pergunta. Mas aqui claramente. Que você tem alguém. Que pode estar te levando para o mau caminho. Você pode entrar. Num beco sem saída. Seguindo os conselhos dessa pessoa. Ok? Então você pode perguntar o que você quiser. Se for para trabalho já é outra resposta. Se for para alguma outra área. Provavelmente vai ser outra resposta. Tudo é de acordo com a pergunta. Mas aqui com a minha intuição. Mediunidade. Eu venho trazer isso. Um amigo. Que não é amigo. Que está te levando. Pode te levar. Para um caminho. Que você não vai gostar. Certo? Bom. Para quem escolheu o segundo montinho. Nós temos aqui os pássaros. O homem. E a lupa. Olha. Aqui tanto pode falar. Que você está tendo discussão com alguém. Discussão com alguém. Anda discutindo muito com alguém. Como pode estar falando. Sobre. Você ou alguém. Querendo ir para outra coisa. Sabe? Querendo sair. Querendo ir. Buscando outra coisa. Querendo migrar para outro lugar. Aqui pede para você aprofundar questões. Aprofundar conhecimento. Antes de tomar qualquer decisão. Se for você que está querendo ir. Para mudar alguma coisa na sua vida. Aqui pede análise. Calma e cautela. Análise. Análise calma e cautela. Análise calma e cautela. E a discussão. Se estiver tendo muita discussão. Por exemplo. Com o cônjuge. Alguma coisa assim. Precisa de avaliação. Do porquê que está acontecendo isso. Precisa esmiuçar. Precisa adentrar. Porque tem solução. Para tudo na vida tem solução. Mas você pode perguntar o que você quiser. Porque de acordo com a sua pergunta. Eu venho trazer a resposta para você. Ok? Até daqui a pouco. Eu vou responder o máximo possível de pessoas hoje. De todos os signos. Até daqui a pouco. Axé para você. Virgem. Tudo bem com você. Meu amor. Eu espero que esteja tudo bem. A espiritualidade vai falar com você hoje. Você vai escolher uma dessas duas cartas. Para fazer uma pergunta. Carta número 1. Ou a carta número 2. Mentaliza a pergunta que você quer saber. Mentaliza a questão que você quer. Mentalizou? Bom. Antes de você fazer a sua pergunta. Você vai escrever aqui embaixo. A ativação de hoje. Que é a solução imediata. Você precisa de uma solução imediata. Para alguma questão que te cerca. Se você precisa. Tem fé. Porque precisa ter fé. Viu gente? A vida só acontece. A graça só chega para aquele que acredita. Para aquele que tem fé. Para aquele que crê. Bom. Digita aqui embaixo. Gratidão. 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 Espiritualidade. 741. Solucionado está. Fechou? Vamos lá. Para quem escolheu a carta número 1. Caso você tenha dúvida. É só deixar aqui embaixo. Por escrito. Teu nome. Primeiro nome. A pergunta. E a carta escolhida. Certo? A pergunta. Claro. Objetiva. Tá gente? Para eu poder não ficar perdida. Só vale uma pergunta por pessoa. Para quem escolheu a carta número 1. 6 de copas. 6 de copas. A resposta é sim. Reencontros. Boas lembranças. Influências do passado. Reencontro com amigo. Ou companheira. Ou companheiro. Ex-parceiro. Ex-companheiro. Alguém dá. Lá de trás do seu passado. Saudade. Amor passado. Juventude. Inocência. Alegria. Filhos. Amizade. Gentileza. Generosidade. Bom. A resposta é sim. Agora. Essa carta tem uma alerta. Tá? Tem uma alerta. Para você. Não viver no passado. Aqui quer dizer que alguém vai chegar. Carol? Pode ser. Pode ser que alguém chegue. Em qualquer aspecto da sua vida. Tanto no amoroso. Quanto no profissional. Quem sabe alguém do passado. Pode te dar uma oportunidade de trabalho. Já para pensar nisso. Não sei qual foi a sua pergunta. Caso você tenha dúvida. É só deixar ela escrita aqui. Que eu venho responder o máximo possível. De pessoas. De todos os signos hoje. Para quem escolheu a carta número 2. Nove de paus. A resposta é sim. E a palavra chave é. Perseverança. Persevere. Perseverar é o que? É não. Não desistir. Perseverar é. Não parar de fazer. Se você está fazendo algo. Por você. Não parar de fazer. Até que se cumpra. O teu destino que você almeja. Força. Capacidade. De suportar uma longa luta. Ou esforço. E finalmente. Alcançar a vitória. Recuperação da saúde. Reserva de força. Bom arranjo. A depender da pergunta de vocês. Vocês sabem né. Que essas respostas. Tanto podem ser sim. Para positivo. Como pode ser sim. Para negativo. Tudo depende da questão. De cada um de vocês. Portanto. Deixem aqui a pergunta. E eu venho trazer a resposta. Hoje eu vou responder o máximo possível. O máximo possível de pessoas. Só vale uma pergunta por pessoa. Tá amores. De cada signo. E é isso. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa. Para falar para você. Não. Por enquanto é isso. Até daqui a pouco.